Minis.car Salve rapaziada apaixonadas por miniaturas e carros Eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje estamos aí com um vídeo muito bacana De picape da escala 1x43 Por sinal, é da Fiat, fez muito sucesso essa picape Que é a Fiat Strada Vocês sabem, quem já viu os vídeos anteriores de picape Eu sou um fã de picape Um dos meus sonhos aí Se Deus quiser, logo logo vai estar sendo realizado É ter uma picape Eu gosto bastante, lembrança do meu vô Enchi o saco do meu pai, galera Foi acho que em 2001 Foi em 2001 Ele tinha um golzinho Geração 3, né? Aquele primeiro golzinho bola que saiu E eu enchi as paciências dele pra ele comprar A primeira geração Quem lembra aí da primeira geração da Fiat Strada Era muito bonita aquela picape, né, galera? Aquela 1.6 de 6 válvulas mais top Com teto solar Quem não lembra? É, aí eu não queria que meu pai vendesse Mas ele acabou vendendo Porque, pô, uma família de 5 pessoas Por um carro que cabe no máximo 2, né? Estourando um escondido ali Naquele vãozinho ali Que sobrava 3, né? No máximo Cabe isso daí Então, infelizmente Não deu pra ele ficar com esse carro Ele vendeu E eu fiquei um bom tempo Só diminuindo as picape de longe Quem sabe aí futuramente Não venha uma picape pro canal, né? Olha, seria legal, hein? Seria bacana É isso aí, meus queridos Muito obrigado a todos Pelos likes, comentários Pelas pessoas novas Que estão chegando aí no canal Sejam muito bem-vindos A nossa comunidade Espero que vocês curtam esse canal Façam um tour Tem muitos vídeos bacanas aí, galera A galera nova Novata, né? Ou nova Que tá aí no canal Tem feito alguns tours Alguns tours aí, né? E tem gostado O pessoal tem gostado Tem comentado até Tem muitos vídeos legais mesmo Então, vale a pena Faça um tour Visite a nossa playlist também Tem bastantes vídeos legais lá Enfim Faz um tempinho Que eu não faço comunicado No Histórias, né? Aí no YouTube Mas Na Na comunidade Sempre tem recado Quando sai vídeo novo Tudo eu mando por lá, tá? Só que sai um pouquinho atrasado Sai um dia anterior Do lançamento do vídeo Então se às vezes Você não recebe notificação Fique esperto na comunidade Porque eu aviso Quando tem vídeo novo Lá também Acho que é só isso aí, galera Obrigado por tudo Né? E Acompanhe o vídeo aí Desta bela Picape Que tá muito legal Falou, galera Fique com o vídeo Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que agora ela parece com a nova Toro A estrada E o gozado Porque ela tem essa cara da nova Essa frente da nova E a traseira Ela é da Primeira, segunda, terceira da quarta geração Essa aqui é da quarta geração A frente é da quinta geração Ó Né E essa daqui Traseira é da quarta geração Ou eu tô enganado Eu acho que é, né Ou não Eu não tô lembrado direito Agora me pegou Comentem aí, quem souber Se eu tô falando errado Ou se tá certo isso daí Ou se é essa frente mesmo aqui Que era igualzinha a da traseira Fugiu, galera, não me lembro Terei que ver por fotos aí, mas agora eu tô gravando Não dá Mas olha que bonita a frente dela E agora a gente já tá na sexta geração, galera Olha que legal da estrada, né Estamos aí na sexta geração Ela é muito parecida com a Toro agora Olha a propagandinha aqui Fonte São Floriano Cheio de gotinha d'água Olha a caçambona Olha as rodas, galera Que legal Vamos dar um Colocar um zoom aqui Que bacana Perfuradinha, né Isso aqui nem ficou parecendo calota, ó Que legal Aí aqui, né Essa parte plástico Aqui vem as picapes, tá Desde a primeira geração Que é isso aí, né Desde a primeira geração Olha que bacana Aqui a traseira, né, galera Escrito estrada Olha que legal Olha o estepe aqui, ó Eita, isso aqui é antigassa mesmo Com o estepe aqui, hein Que agora o estepe é tudo Na parte de baixo, né A gradinha aqui, olha que legal Proteger o vidro, né Antena, olha que legal Copador de para-brisa Muito bem detalhadinha, né Olha o volante Tinha que desmontar ela E limpar, ó Tá bem sujo o vidro dela Deixa eu colocar um LED aqui Eu acho que, ó Tá bem ruim, ó Bem sujo o vidro Não dá pra ver direito, não Olha que legal As garrafas d'água Muito bonitinha, né Ó Vamos ver a parte De baixo Ó, até que é bem feitinha Ó Escrito Fiat Strada Escalar 1x43 Menjin, China Bacana, né, pessoal Bem feitinho Nesse detalhe aqui Nas garrafas Ficou muito legal E ela é pesadinha, galera Pesadinha Bonita Pra cá, né Qual o retrovisor dela Dá um zoom aqui Ó Essa parte aqui Toda preta Olha que legal, galera É bem feitinha Essas picapes, né Da escala 1x43 Fala a verdade Muito bem feita, né Bonitinha É Os detalhes da maçaneta Também, ó Que legal É isso aí, galera Está mostrada A picapinha Strada Né A mais vendida do Brasil, hein, galera Ó Bateu Bateu A Volkswagen A Saveiro Líder em vendas A Strada Muito legal E em segundo Da Fiat A mais vendida Segundo da Fiat É a Fiat Toro, né É a Toro A segunda mais vendida E aí depois Vem os carros Não sei se é o Argo Vem outros aí, né Mas de colocação A Strada Está dominando No ranking Mais vendida Do Brasil É a Strada E a Toro Se eu não me engano Está em quarto lugar É isso aí, galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau, tchau Ful